Lembra a hora que eu fui fazer xixi? O cara falou que tava lá fazendo xixi de cocô, que tava com dor no estômago. Ele entupiu a privada, ele entupiu a privada. Aí eu tive que ir fazer xixi lá na ducha, né, ligar o chuveiro e tomar banho, né. Fingir que tomei um banho moral pra poder fazer xixi, porque ele entupiu a privada. Aí, mano, eu entrei no banheiro, olhei e falei, ué, caralho, tá meio abalado aqui, né. Falei, vou ali na ducha pra dar uma rosaninha, pra fazer um tiquinho. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.